No Brasil inteiro está esparramado, até no jornal foi anunciado E a minha dupla é campeã do estado, e no cururu somos respeitados Pra cantar moda de viola, creio ser do seu agrado As modas que eu canto, eu mesmo invento Sou moda pesada e de fundamento Planto moda leve de sentimento, traz de chamar de oleiro no tempo Faço moda de elogio, se é que tem merecimento Tem certos violeiros, que vivem dizendo Dizem que é campeão, mas não está sabendo Já subiu a escada, já está descendo, vai dar um acordo, fica tremendo Ouvintes, Deus liga o rádio, pra não ouvir os dois sofrendo Eu fiz essa moda, de caso pensado Pra mortar alguns, que estão muito errados Tem o rei de agora e os do passado, não vê que seus dias estão contados Passou de cinquenta anos Cadê seu papo furado?